Olá, o meu nome é Alexandre Pires, antiga atleta do Sportage do Benfica no Esquetebol. Fiz parte de uma das equipas campeãs da década de 90 e, enquanto atleta profissional, tive a honra, o privilégio e o prazer de poder representar o meu grupo. Pedi a uma dada altura que vos falasse sobre momentos marcantes da minha passagem pelo Benfica. Acima de tudo, referir-vos que aquilo que mais marcou foi a camaradagem, a união, o espírito do grupo, das equipas do Sportage do Benfica, onde havia estrelas, certamente. Alguns dos melhores jogadores portugueses faziam parte dessas equipas, mas, acima de tudo, o mais importante era o Benfica e era ganhar. Ganhar um jogo, ganhar um treino, eram equipas extremamente competitivas. Para nós, muitas vezes, dizíamos que os nossos treinos eram autênticas batalhas, o que tornava, muitas vezes, os jogos mais fáceis. Em termos individuais, como vos digo, entrei rapidamente no espírito dos atletas do Sportage do Benfica. O mais importante era a equipa, o mais importante era o clube, o mais importante era ganhar e dar satisfação aos sócios do Sportage do Benfica. No jogo marcante, terá sido, certamente, o quinto jogo da final, em que perdemos o fator casa, conseguimos regressar a um tipo de avião da luz e vencemos e conquistámos o título nacional em casa. É Pedro Miguel, ah não, é Valtas Arganeto, que mora ao vivo e com o Ricardo Sérgio. O Sérgio, o Sérgio, o Sérgio e o Ricardo e o Valtas Arganeto entraram na equipa do Benfica. Para eles, momentos finais. Cinquenta e seis golpes para o gado. Já que acumula com a bancada, parece que é ele que está a mais. Tony Pimentel procura pôr um pouco de ordem no meio disto todo. As competições internacionais, as competições europeias, foram, sem dúvida alguma, também momentos marcantes para mim e para qualquer jogador que tenha passado pelo Benfica. E recordo-me de uma vitória sobre um dos colossos da Europa, o CSKA de Moscovo, que no jogo da segunda mão os conseguimos vencer e que foi um jogo que me marcou especialmente a mim. Desejo a todos, nestes tempos difíceis, que tudo corra bem e que o Benfica continue no bom caminho e que o básquetbol do Benfica nos volte a dar as alegrias que nos têm passado.